Assunto neja, todo o seu ministro da administração estatal, Miguel Pereira, foi na Sormalu, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana. Miguel Pereira, até testa, festado, se conectou a Timor-Ruán Bésic-Ratnulo e a comemoração da Proclamação Independência, Lóron-Ruánulo-Rasen-Walo, foi no novembro, Badala-Ratnulo-Rasen-Lima. A presidência da República organizou uma condecoração para a Timor-Ruán Bésic-Ratnulo, o grau, o escalão, o novembro, 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 estrangeiro lá, só em Timor-Ruán Cerdé. A condecoração é baseada na ordem, tanto na ordem do Timor-Ruán, tanto na ordem do Timor-Ruán, como na Sra. Bela-Ratnulo, o presidente da República, publicou no decreto presidencial, mas que foi em Bela-Ratnulo, a razão é Cerdé. A comemoração, Lóron-Ruánulo-Rasen-Walo, foi no novembro, o Sejalau e o Azucu-Lauhata, posto administrativo Basartete, município Likisá, Ronyatema, Juntos Unidos para garantir a saúde pública no contexto da recuperação econômica. Tuiro Miguel Pereira e celebração, Lóron-Proclamação Independência, Badala-Ratnulo-Rasen-Lima, se la Ija Bainaca Especial, no Sejadet Participação, José Embaçador Sira e Ija Timor-Leste. Nacional, devemos que se preside o seu excelente presidente da República, cerimônia devemos que se arrumou nove horas da Dersan. Portanto, tinha ainda agora a Daukne, e tem aí a situação rua, e primeiro, morreu a situação Covid-19, mas também a Covid-19 que ia constrangimento dos desafios desbotidos com a nova situação econômica, que o governo liu-se no plano de recuperação econômica, returou no programa RAT e no programa Sexta Básica, para estabilizar a econômica e não nos recuperar a econômica. Portanto, no contexto do governo opta a opção, opta a tema, saia nesse tema central para a celebração do 45º aniversário da Proclamação Independência. Portanto, Itaú e Timorão têm que ser unidos para garantir a saúde pública e o contexto da recuperação da economia. O governante afirma, durante a comemoração do Lourão Ruanulo Resenvalo Fulangné, se ralou com atividades iranesas, desportos, feiras, missa agradecimento no concerto musical e a Lourão Ruanulo Resenvalo Calam. Octaviano Gomes, Tito Livio, ZMN.